E aí Na medida certa pra te malquecer É ele Com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente É ele encaixa Com esse grave do bicho Ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa Eu não vou falar mais nada Vai com mais É o Santara Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo Assim que o pereço é a perfeita que tem o poder É o seguinte Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo Assim que o pereço é a perfeita que tem o poder É ele encaixa Com esse grave do bicho Ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa Perfeitamente Ela encaixa Eu também Fica Agora Obrigado.